Oi eu sou Luziana Lully Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês eu acho que eu já mostrei mas vou mostrar de novo esse aqui é o forno e ar-condicionado da casa tudo junto né o que que esquenta a central de aquecimento da água arrefecimento lalala então onde acabou todo o coração da respiração da casa é isso aqui é a gente chama de fornaz fornece ou fornaz sei lá como é que pronuncia isso mas é meu marido chama de fornece fornece room mas eu leio fornece aí eu não sei não sei eu não sei onde é que eles instalaram o ar-condicionado eu acho que esse aqui não sei mas isso aqui esquenta água não sei eu não entendo nada não vão pela por tudo que eu tenho mas enfim é agora como está tempo quente a função 10 disso aqui é esfriar né tudo funciona com a água né e o gás a água vai esfriando ou esquentando qualquer coisa assim e aqui é o e como é meu Deus e aqui encanamento que vai para água né olha tá vendo aqui e agora onde é que tá o encanamento do gás deve ser esse de cobre não sei pode ser também de água mas enfim não vou explicar sobre isso não não vou explicar sobre como é a instalação não que eu quero explicar hoje é o filtro a troca do filtro o filtro eu já tirei esse aqui mas eu tive a ideia de mostrar para vocês eu escrevi aqui o dia que eu coloquei ali março março 29 2022 que é 29 de março de 2022 né foi o dia que eu coloquei e aí são três meses para trocar hoje hoje dia 4 de outubro de setembro outubro já tô pulando já dia 4 domingo 4 de setembro é que eu resolvi tirar porque eu achei que aguenta bem tá vendo aqui é o lado que recebe a poeira toda e aqui é o lado e aqui é o ar sai ali ficou retida pelo menos eu acho que eu sou nessa nessa posição aí tá vendo aqui ó é airflow nessa eu não sei se essa pode e inserir e inserir em qualquer direção eu acho que é porque esse daqui funciona do mesmo jeito dos dois lados mas tem um que não é que tem uns que só funciona numa direção só tem esse aqui com eu vou até mostrar para vocês estou fando aqui tá vendo eu tenho alergia eu tô com a lei já estou com alergia antes mesmo disso aqui que é por causa da fumaça que tá ali que no vídeo anterior eu fiz no vídeo de hoje mas que não vai no aqui no mesmo tempo eu fiz estendendo aqui a roupa porque eu estendi aqui dentro é o que é o que tem uma tom é uma linha aqui da minha costura que tá porque eu estendi aqui dentro porque lá fora está uma fumaça no aqui ó eu já mostrei para você né e isso aqui foi um não está frio lá fora isso aqui foi um casaco um suéter que eu vi no canal da simona eleutério não conheço as cores claro né e aí eu fiz lá e lá vem e aí porque eu ainda não usei tô fazendo ele há três anos né porque eu conclui tem outra tem muita coisa que eu faço na vida então eu começo a coisa e mas é eu acho não é a primeira coisa que eu terminei na minha vida no crochê eu aprendi crochê quando eu tinha oito anos com uma colega que morava na minha rua e nunca terminei até hoje eu tenho a linha e esse daqui eu terminei não é o primeiro que eu terminei também eu tenho uma abônia dessa mesmo nesse mesmo estilo aqui eu tô pensando em fazer até uma luva para terminar o material né é branco é claro que vocês não estão vendo branco por causa dessa lâmpada amarela aqui né mas enfim é branco com rosa mas pode notar que a diferença de dessa cor aqui para essa aqui que eu comprei uma linha que dizia que era branca né como era aqui é dizer que era branca mas era branco neve eu digo só se for a neve mijada né porque era um neve é uma branca amarelado devia ter de tomar fim que é um osso um osso amarelado né mas enfim para lá esquecendo isso vamos ao que interessa aqui que eu estou saindo do assunto então aqui aqui vocês estão vendo que tá assim escuro e aqui tá mais claro mas é melhor eu vou pegar ali o que eu coloquei o que eu coloquei coloquei no lugar porque de qualquer jeito que eu tenho que colocar a data tá aqui que coloca o ar eu não sei se ele vem o ar vem dessa direção aqui passa para cá e segue para a casa eu acho né eu acho que a poeira ficou ali então né mas esse esse não tem uma uma regra não de posição né segundo o que eles dizem ali ó mas é bom vocês saberem qual posição bora lá esse eu botei e coloquei agorinha mas eu tirar para mostrar tá vendo agora dá para ver a diferença né bom então esse é esse daqui era assim são do mesmo modelo eu comprei os três os quatro deles deles então dá quatro vezes no ano né só que aí eu estendi mais a vida dele e temos aqui e tem uns que você pode lavar mas enfim né você que sabe o que que você vai comprar se vai comprar uma coisa que pode lavar que não pode pode usar o que pode por causa do meio ambiente por causa do seu bolso não é caro mas por causa você quer economizar mais porque tem outras coisas para gastar e eu entendo muito bem quem comprou foi meu marido porque por mim eu comprava aquele que lava não compraria dois porque dois você lava um e o outro já está seco coloca muito século seco ele vai passar três meses quatro meses né você vai checando não sei se eu extrapo lei por isso que eu tô com alergia né pode ser que eu extrapo lei mas tá aí e esse é o que eu vou colocar hoje eu tenho que colocar a data quatro de setembro aqui na frente de vocês anotar mas eu não vou mostrar daqui a quatro meses ou cinco meses eu não sei quantos meses de novo não eu acho que não vou porque eu estou mostrando de novo né não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse assunto então é então setembro eu vou botar ss que aqui em inglês e são septembro né s e e se é tá ficando meu tronche ver se é s e p e t então assim setembro que é como se escreve em inglês né quatro hora que zero quatro botar um zero aqui traz é um quatro e 2022 minha letra nessa horrorosa não eu já dei botar dois mil e dois e quando eu tava em 2002 por aí eu botei a data 2025 dando aula e aí e aí que eu não sei mais como era e aí e aí eu vou botar do outro lado que era aqui né E aí